É o Zé Vaquiro Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem como é voltar pra você 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 O meu volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Maquiro O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se ainda não percebeu Vem com o meu volta pra você Vem com o meu volta pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Vem com eu voltar pra você 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 É o Zé Máquiro, o Arígima O Arígima